No portal rs.gov.br é possível encontrar mais de 400 serviços oferecidos pelo Estado. Em um ano no ar, o portal já teve mais de 30 milhões de acessos. Veja alguns dos serviços que o cidadão gaúcho pode encontrar na plataforma e solicitar de qualquer lugar por um computador ou dispositivo móvel. Pelo portal é possível agendar o atendimento para a confecção de carteira de identidade e também solicitar a segunda via online do documento. O cidadão também pode utilizar a plataforma para solicitar o seguro-desemprego. A CNH digital também pode ser requerida pelo rs.gov.br, assim como o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo Digital, que nasceu junto com o portal. Ao longo do ano, já foram gerados mais de 500 mil CRLVs digitais. O rs.gov.br aproxima o cidadão gaúcho dos serviços do Estado.